Uma árvore acabou tombando no centro de Mossoró. O ruim da história é que um carro que estava embaixo acabou sendo atingido. Avenida de Ser Rosado aqui no centro da cidade, interditada nesta tarde de quinta-feira. A equipe da gerência de trânsito municipal fez a interdição aqui desta avenida. Isso por causa de um acidente provocado por causas naturais. Uma árvore caiu por cima de uma caminhonete amaroque e fez um estrago danado. Segundo informações de populares aqui no local, por pouco não aconteceu uma tragédia. Uma senhora e uma criança passavam no momento em que a árvore caiu por cima do carro. Por fração de segundos, as duas não foram atingidas. Inclusive, elas ficaram muito nervosas aqui no centro da cidade. Um prejuízo enorme, apesar de que o carro tem seguro. Mas aí, o que se pergunta é se a seguradora, se o contrato dele com a seguradora cobre acidentes por causas naturais. Aí, a gente não tem essa informação. E nós vamos conversar com o proprietário do veículo, que teve a árvore caída agora por cima, agora à tarde, aqui no centro da cidade. Inclusive, um prejuízo enorme. O Dérbio, né? Délbio, que é comerciante. Dérbio, há muito tempo você estacionava o seu carro aqui? Há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Desde, eu acho que mais de 15 anos que a gente estaciona. Sempre estaciona um pouco a mais e um pouco a menos. Mas, ontem a gente estacionou do lado de lá e hoje foi do lado de cá. Porque tem que acontecer, as coisas são assim mesmo. Você foi reassegurado? Reassegurado, graças a Deus. Esse carro já acionou o seguro? Acionei, já acionei o seguro, já acionei o corpo bombeiro. E estão vindo aí, se Deus quiser. Quer dizer, jamais imaginaria que isso fosse acontecer, né? Logo, logo com você. Isso, isso. Mas, graças a Deus, a gente estava fora, não teve danos nenhum com a pessoa, né? E sim, só com o carro. Graças a Deus, eu estou tranquilo. Em relação ao município, né? Haverá alguma ação contra o município? Não? Por enquanto não, graças a Deus, por enquanto não. Só se não for resolvido legalmente pela asseguradora, aí sim, aí a gente aciona, claro. Tereza, que é esposa aí do comerciante, vai falar também com a gente. Uma situação complicada que o município tem que rever essa situação aqui para não acontecer com outros veículos. Exatamente. Essas árvores aqui, se você olhar as calçadas, estão todas estourando aí. Ou seja, se o município não tomar providência, vai acontecer em carros que não têm seguro, vai acontecer em vidas, porque, por sorte, não pegou ninguém. Mas, se vocês olharem o estado aí, teria sido fatal se tivesse uma pessoa passada aí. Então, aconteceu com a gente. Graças a Deus, a gente tem seguro, mas pode acontecer com outros. E estão tudo estourando. E tem outras árvores? Outras árvores aí que estão prestes a cair. O município tem que tomar providência.